fala pessoal vou mostrar hoje como encher o mangote do motobomba branco pessoal se vai precisar de um regador como esse ou qualquer coisa só que eu uso um regador porque essa parte é mais fácil que ele vai ali dentro da entrada do mangote eu tenho aqui ó gente ó um mangote aqui de um metro né eu já coloquei um regador ali aqui tá mais fácil vou mostrar essa dica para vocês galera ó fácil fácil você tem que encher completamente aqui já vai aqui ó tá mais fácil ó tem que encher completamente pessoal esse mangote aqui é de seis metros então ele pega dois regador desse meio de água ó espera a água aí passar ali passar ali eu vou pegar ali mais um gente tem uma caixa de água fria a caixa é ali pessoal ó tem uma caixa de água ali de 310 litros aí eu não preciso descer no riacho que eu encho o próprio motor ó gente já tá quase cheio ó já encheu pronto ó transbordou de água tá cheio aí já sobrou meio e agora pessoal só nos resta encaixar o cano aqui ó fácil fácil para quem não sabe aí ó aqui a gente ensina passo a passo a passo a высce tá chocando pessoal vem pra braçadeira usa essa braçadeira aqui de 2 polegadas eu vou bater aqui ó E aperta com a chave 19 Mas aperta bastante Porque esse motor vai rogar água Mais de 400 metros agora E a pressão é grande daqui pra lá Quando chegar na ladeira A pressão pode voltar E pode soltar aqui Então tendo feito isso pessoal Só nos resta agora Dar a partida do motor E na chave que liga Liga o combustível Põe na aceleração que desejada Que eu quero E puxa a corda do bichão Pronto galera Tá ligado Aí ó Tá tudo pronto aí E já tem água jogando Lá do lado da caixa Lá em cima o reservatório De 3 mil litros Tá ligado Botou da marca branco Aí ó Top de linha Viu Recomendo aí pra vocês Aí do canal Quem quiser comprar um Aí ó 4 anos de uso Nunca deu problema Então tá jogando na colagem Tchau 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 Tchau